Barbeador HQ6990. Perfeito para quem não tem muita barba, mas gosta de praticidade e eficiência. Ele garante um barbear rente graças ao sistema levanta e corta. Ou seja, enquanto uma lâmina levanta o pelo, a outra corta. E um barbear mais confortável graças ao sistema autocontorno, que se ajusta às curvas do rosto e pescoço. Além disso, vem com um aparador de bigode e costeletas. E bateria recarregável de até 10 dias.